Boa noite! Eu sou Márcia Baraldi, especialista em quilting livre e hoje a aula é sobre apliquilting. Quando eu prestava serviço de quilting, eu recebia para quiltar uma colagem, ó. Era um tecido colado sobre o outro. Aqui você pode ver no verso que não tem nada, né? Não foi costurado. E elas falavam assim, ah, eu quero que o quilting, ele prenda essa imagem. E aí, quando a gente faz isso, é um apliquilting. O apliquilting, ele pode ser de uma forma artística e pode ser de uma forma mais minuciosa. Como que seria uma forma mais artística? Você passar várias vezes com o quilting sobre ele, mas você vai estar aplicando e quiltando ao mesmo tempo. E você pode fazer de uma forma mais minuciosa, como esse daqui, ó. Esse aqui, ele é um apliquilting, que ele foi feito com a linha invisível e bem na beiradinha, tá vendo? E dessa forma, ele ficou muito sutil, ele ficou aplicado e ao mesmo tempo quiltado. Ou seja, quando eu apliquei a flor aqui, eu quiltei as três camadas junto. E ficou muito sutil. Você pode notar que eu fiz uma composição aqui. O verso ficou bem legal, mas aqui, ó, eu já quiltei com linha pra ficar o desenho nele e fiz todo o contorno com a linha invisível. E aí, vem aquela pergunta que não quer calar, né? Márcia, você que eu tô com a linha invisível, mas a linha invisível é muito chata de trabalhar. Muito, eu já ouvi isso, né? Por que fazer com a linha invisível? Posso fazer com a linha normal trilobal? Pode. Só escolha uma linha que seja bem sutil, pra não agredir tanto, pra não ficar aquela coisa, né? Muito chamativa. Ou usa uma linha bem chamativa, que é pra mostrar aquela costura, pra não disfarçar. Toda vez que a gente tenta disfarçar alguma coisa no quilt, a gente piora a situação, tá? Então, a linha que você tá trabalhando pra preenchimento do seu quilt, você pode usar pra fazer a aplicação. E vai dar muito certo. E vai dar muito certo.